Bem-vindo ao canal Pada, Oneplay, quem fala com vocês é o Pada, meu negócio é o seguinte, galera, vou mostrar pra vocês aqui, já vamos entrar aqui, é o seguinte É o desafio do Gnome Azul, destrua o Gnome Azul e ganhe 20 mil de XP, é bem simples, é bem fácil, é bem rápido Mas já sabe, vou jogar na equipe esquadrão e assim que o ônibus decolar eu volto, mas enquanto o ônibus não decola Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha com os amigos, beleza? Vamos lá, vou mostrar pra vocês onde fica o Gnome Azul e como ganhar 20 mil de XP mole mole, vamos lá Vamos lá galera, decolamos e fica aqui na via do varejo, você vai cair aqui via do varejo Olha, a posição mais ou menos é essa aqui, eu acho que é G6 ou H6, é um dos dois Vamos lá, vamos lá, vamos cair aqui, vou mostrar pra vocês onde fica É bem simples, é bem fácil, não tem muito o que não fazer porque não tem mistério, é um desafio oculto Aí de Fortnite galera vai descobrindo conforme o tempo vai passando né E a gente vai descobrindo, vai trazendo aqui pra vocês também Você vai cair aqui ó, pô eu nunca sei onde é cara Ah é aqui ó, é bem ali, ah é bem aqui, pô, ah não é aqui do lado, não é isso não Tá ali ó Ah não tá não Tá aqui, tá aqui, eu pensei que não tava, tava aqui ó Aqui o Gnome Azul, tá aqui ó Ó, você vai vir aqui Quebrou o Gnome Azul, a devastação Pronto, ganhou 20 mil de XP, foi fácil? Você te ajudou, se você ganhou 20 mil de XP Não deixa o like, se inscreveu no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais Ativa o sininho, ativa o sininho Se inscreva, agradeço a audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu E até o próximo vídeo